Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cê tá ligado? O governo é chique, é MC Melon, é CD batalhando contra o Justin Bieber E você tá ligado? Na improvisação, aqui cê tá ligado? É rajada de flow e adicção, e aí menor eu chego no detalhe Aqui é só rajada, parça de spotlight, e você tá ligado? Eu chego na improvisada, e essas rajadas são as minhas palavras Aí, mano, deixa eu te explicar na moral, você é talentoso, eu tô na faculdade, você no fundamental O bagulho é sério, cê é baba-ovo, é tipo Justin Bieber Baby, baby, tenta me ganhar de novo, bagulho é muito sério Cê é 4x4, hoje eu deixo a sua cara na sola do meu sapato Bagulho é muito sério, não tem problema não Hoje você vai ter uma aula hip hop de que são E cê tá ligado? Tu tá lá na faculdade, então preste atenção Eu tô te dando rajada de flow e adicção Então cê tá ligado? Eu chego te vendo Aqui é o escolar Aí, para de fazer uma graça pra plateia A aba do seu boné é torta e combina com as suas ideias Bagulho é muito sério nessa estrada Cê falou de Justin Bieber, cê parece o Mussum e eu não tô falando nada Cê tá ligado? Na moral, não é engraçado, hip-hop é bom, porque ele é feito bem improvisado Você tá ligado, e eu mando aqui pra hora, moço Ele começou, certo? Termina nele, aí agora, terminou, começa, pivete na voz Tá pesado, tá violento, tá sangrento, DJ, espanquem-se! Sim, terminou, começa no segundo round Eu agradeço, se eu mandar, fiz meu melhor e a galera aplaude Você tá ligado, mano, cultura underground Volta pra casa, mano, essa porra não é playground 4x4 eu voltei, mano, respeita, porque esse é meu espaço Bagulho é muito sério, esse é o clima Antes de mandar freestyle, você tem que aprender a contar o tempo da rima Cê tá ligado, e eu mando pra hora, moço é engraçado Por isso que a galerinha gosta Então cê tá ligado, na improvisação Eu chego só botando rajada de folha de que são E aí menor, eu chego pra falar Cê tá ligado, sim, eu chego só pra improvisar Cê tá ligado, e eu conheço esse golpe Na minha frente, eu tô vendo logo o réu em foda Mas eu chego e causo só tragédia Só que o Musson chega e ele só faz comédia Bagulho é muito sério, mano É nessa estrada, e eu só chego aqui e te mato com a improvisada Cê tá ligado, e eu mando aqui na hora Olha só que coisa louca é a comédia Só que a comédia é boa Então cê tá ligado na improvisação MC menor chegando, matando vacilão Aham, cê tá matando vacilão Não, que senão eu te mataria e enterrava no caixão Bagulho é muito sério, é o proceder Só que pra enterrar você, gordinho, precisa de um caixão GZ Cê tá ligado, eu rimo até amanhã O caucho bem grandinho pra caber Eu que é o superman E você tá ligado, tá rico é o esposo Eu chego só matando, chegando é com os cabajos Yeah, seis alturas Eu faço aqui no detalhe Tu tá muito magrinho, pelo menos tu tá fumando crack O bagulho é sério, na improvisação Eu chego só mandando com flor e adicção Cê tá ligado menor, eu chego aqui na moral E você tá ligado, você vai passar a mão Se manda instrumental E eu vou te falar, eu vou ganhar essa batalha E não adianta chorar Mano, só que o rap é ganha-pão Do meu dia-a-dia, alucinado E a música eu escrevo, minha poesia Calma aí, que eu tô no microfone Presta atenção, eu te ganho, mano Até atender no telefone E esse é meu espaço Calma aí, meu mano Eu tô matando mais um cabaço Cê sabe, cê tá em Piracicaba Mas é hoje que a sua fama acaba Até atender no telefone E a... E aí, parceiro? E eu mando pa' hora Atende o telefone, opa O tu deve tá pegando e cola Cê tá ligado? E eu vou te falar Atende o telefone, pa' hora Tô com o rotulho da sua ganha Mano, não tem problema não, cê é esquisito Pra te ganhar mano, não tem problema Eu mesmo faço cabarito Bagulho é muito sério Assim, cê no MC Cê tá com o boné da Polo Vai caçar vagalume por aí Cê tá ligado? Cê tá ligado? Eu agrado a plateia E é caçando vagalume que eu monto nessa ideia E cê tá ligado, mando? É nesse comestimento que eu chego mostrando meu talento Mano, se liga, é esideia do moleque Em vez de caçar vagalume cê devia mandar esideia fazendo rap Respeita essa porra mano, tô até que talentoso Eu entendo mano, cê mandou bem, mas hoje cê tava nervoso Pesado, certo? Batalha muito louca, vocês ouviram? Vocês decidem Barulho pro menor Barulho pro pivete 1x0, pivete jurados em 3, 2, 1 Pivete tá na...